Esse aqui é um bom candidato, só que são muitos, infelizmente vou ter que escolher alguns. Olá pessoal, estou aqui hoje para escolher esse candidato que participar do programa vai encarar comigo, são 40 dias de dieta, de atividades físicas, de orientação, tanto com educador físico como com nutricionista, comigo e o acompanhamento será diário, vocês também vão acompanhar tudo junto, vocês estarão ligados na Band acompanhando o dia a dia dessas pessoas que serão escolhidas para fazer a dieta. Trata-se de uma dieta médica, uma dieta que será bem acompanhada, que a gente vai conseguir tirar elementos básicos para poder fazer em casa alguém aprender as coisas que se podem aprender da dieta. Você não vai fazer a dieta como a pessoa que está fazendo, que está tendo um acompanhamento médico, mas você vai aprender muito sobre dieta, vai aprender sobre alimentação, vai aprender sobre atividades físicas, o como essas coisas se inter-relacionam e principalmente também, a questão hoje que eu venho batendo demais, que é a questão da ansiedade, a questão do estresse, como isso influencia no seu peso, na sua aparência, na sua saúde. Então eu vou estar falando também sobre ansiedade, sobre estresse, sobre sono, se as pessoas dormem mal, o metabolismo baixa e elas acabam não conseguindo perder peso. Então é um contexto, não é simplesmente vou começar a fazer uma dieta. É um contexto que envolve dieta, que envolve atividade física, mas também a parte hormonal, que nós vamos colher exames, vamos colher uma bateria de exames de oito candidatos pré-selecionados. Dessas oito pessoas, vou escolher quatro dessas pessoas que estão aptas a fazer uma dieta, mudar o estilo de vida. E aí vamos, dessas quatro, você é quem vai escolher as duas que participarão do programa, que participarão dessa dieta de acompanhamento diário, dia a dia, a gente vendo as mudanças, alimentação, como é que se fará a atividade física, o porquê da atividade física, eu vou estar cuidando da parte da ansiedade, estresse, do sono e corrigindo as questões hormonais que estarão nos exames. Então fiquem ligados que quem escolherá os dois que participarão do programa é você. Fique ligado, vai encarar?